Aê, pode soltar a coleira das cadelas, quem tá na pista é o Pitbull, DJ Pavanelo Aê, o brabo da putaria tá presente porra, e aê Didi Maguina Caralho véi, que vontade de namorar Ué que porra de namorar, eu prefiro a putaria Que porra de namorar, eu prefiro a putaria Dia 12 to lá no Bega, fudendo várias novinhas Dia 12 to lá no Bega, fudendo várias novinhas Ué que porra de namorar, eu prefiro a putaria Que porra de namorar, eu prefiro a putaria Dia 12 to lá no Bega, fudendo várias novinhas Dia 12 to lá no Bega, fudendo várias novinhas Tô solteiro porra, tacando a pica nas piranhas Troquei minha aliança, no litro de lança Troquei minha aliança, no litro de lança Eu tô solteiro porra, tacando a pica nas piranhas 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 Pode soltar a coleira nas cartelas Quem tá na pista é o pitbull DJ pra banela Aê, o brabo da putaria tá presente porra Que aí, tu te imagina